Salve pescadores, Luíde aqui na área, mais um vídeo para o canal. Hoje a gente está trazendo mais uma carretilha de pesca aqui, lançamento, tá? Acho que é um dos primeiros vídeos aí na internet, eu comprei no dia que lançou e consegui pegar num preço muito legal, chegou em nove dias aqui na minha casa. Hoje a gente está trazendo a Cast King Shark 3 Longcast, tá? Não é o Molinete, tá galera? O Molinete tem vídeo aqui no canal. Essa aqui é uma carretilha nova deles, é um azul muito bonito. Eu já abri aqui para dar uma olhada, mas vou estar abrindo novamente o pacote aqui com vocês, tá? Antes da gente estar abrindo, queria te convidar a estar participando do nosso grupo no WhatsApp. Nós já somos mais de 3.200 pescadores, lá você consegue pegar essa carretilha e vários outros equipamentos para você já poder sair pescando, tá? Sem gastar horrores de dinheiro, beleza? O link está aí na descrição, você é nosso convidado. Vamos lá abrir então a carretilha aqui na mesa. Voltando aqui então, rapaziada, com a carretilha Shark 3 Longcast da Cast King. O pacote que ela veio é esse, tá? O pessoal lá da loja oficial da Cast King declarou aqui, ó, 5 dólares, tá? E mais 0.5 de frete. Então ficou 5.5 dólares, tá? Passou sem taxa. Vou deixar o rastreio aqui do lado, tá? Para que vocês possam conferir. E aqui tem o número de rastreio também, tá? Vamos estar abrindo, eu já abri ela para dar uma olhada. Já adianto que é muito bonito. Vem nesse plástico bolho aqui, ó, que protege bem, tá? E mesmo com essa proteção, o pessoal do correio consegue, né? Fazer as artes deles aí, né? Não tem jeito. Galera, vamos estar abrindo aqui então a Cast King Shark 3 Longcast. Aqui na caixa tem o nome dela, né? Nas outras laterais não tem muita informação, tá? A gente vai estar abrindo e vai estar passando tudo para vocês. É... Carretilha numa cor muito, muito, muito diferente e bonita. Olha só. É um azul marinho, né? Um azul bem escuro. Muito, muito, muito bonita. Ela tem esse detalhe aqui da frente, ó. Parecendo uma boca de tubarão, né? Tinha uma outra carretilha da Cast King que chamava Mega Jaws. Também tinha esse detalhe aqui, se eu não me engano. Mas aqui, ó, linda, tá? Uma das cores mais bonitas aí que eu vi de carretilha esse ano. Achei muito diferente aí do padrão, tá? A caixinha aqui padrão, né? Da Cast King, um EVA rígido. Aqui dentro, adesivo. Aquele manual vista, explodida, colorida. E adesivinho para você pôr, né? Anotar quantas de linha que você pôs em cada equipamento. Vamos deixar isso aqui de lado. E vamos estar falando aqui do que interessa, né, galera? Equipamento, galera, de 179 gramas, tá? Segundo o fabricante. Vamos estar aqui, ó, tirando a prova rapidinho. 179 cravado, tá? Então tá aprovado aí no peso, né? Carretilha 7 mais 1 rolamentos, tá? Possui um drag de 6 quilos, tá? Discos de drag em carbono multidisco, tá? Tem vários discos de carbono ali que compõem o drag. É um drag mais do que suficiente para você estar fazendo uma infinidade enorme aí de pescarias. Desde tucunaré amarelo até tucunaré azul, né? Ela aguenta, tá? Carretilha, minha primeira impressão aqui, muito macia. Olha só. Ó, muito macinha. Ó, muito compacta. Encaixa bem aqui na mão, ó. Ó, muito, muito legal, tá? É, bem aliviadinha, tá? Muito legal mesmo. Essa aqui eu vou até ficar pra mim, tá? Tô indo pescara tucunaré azul no final do mês e eu acho que eu vou levar ela na tralha, tá? Pra gente poder tá testando. É, mas vamos acabar de falar aqui as características dela, galera. É, já passei pra vocês o drag, né? Velocidade de recolhimento, galera. 7.2 pra 1, tá? A cada uma volta aqui da manivela. O carretel aqui dá 7.2 voltas, tá? É, possui aqui estrela de flexão ponto a ponto. Ó, faz o barulhinho legal aí na hora de regular. Ela tem também drag e clicker, ó. Deixa eu amaciar aqui, ó. Então, na hora da briga com o peixe, se ele tá uma linha, você vai tá escutando esse barulho, tá? Ela possui sistema ponto a ponto também aqui no ajuste fino. Ó, e possui sistema ponto a ponto aqui no ajuste de freio também, tá? Carretilha toda ponto a ponto, tá? É, construção dessa carretilha. Vamos começar aqui pela manivela, tá? Possui a manivela em alumínio, tá? Assim como a estrela de flexão. É, possui aqui o kinobi, tá? O pegador num EVA, tá? De alta densidade. Ele é rígido. Um EVA bem rígido. Porém, muito confortável, tá? Tem esse formato aqui, né? Achatado. É um dos formatos que eu mais gosto. Que eu me sinto mais confortável pescando. É, possui corpo, né? O chassi principal e as duas laterais são feitas em grafite, tá? E carretil em alumínio, tá? Os interiores ali, a coroa dela é feita em alumínio, tá? E o pinhão é em latão, beleza? Galera, capacidade de linha. Segundo o fabricante, ela cabe 110 metros de linha 0,22 milímetros, tá? Você vai conseguir, então, colocar mais ou menos uns 100, 110 metros de linha 30 libras, mais ou menos, tá? De multifilamento. Na minha opinião, mais do que suficiente, tá? Para fazer pescarias de isca artificial, vários tipos de pescaria aí. Você vai conseguir aí arremessar 30 metros. Vai te sobrar muito ainda, caso o peixe brigue muito, tá? Segundo o fabricante, ele tem um sistema novo, patenteado, tá? Na linha distribuidor de linha, dá uma olhada ali, ó. Ele é cônico, tá? E o interior dele é feito em cerâmica, tá? Ele é alinhado à altura aqui do carretel, vocês estão vendo? Olha aqui, a altura do carretel e a altura do distribuidor de linha. Isso aqui proporciona uma perca menor, tá? Durante o arremesso, tá? Vai te proporcionar um melhor arremesso. Aqui embaixo, ela possui essas duas travas, tá? Ó, aqui onde vem o encaixe da vara, tá? Tem carretilhas que tem só uma trava, eu acho que fica frágil. Aqui ela tem uma desse lado e uma do outro, então deixa ela uma construção bem segura aqui, tá? Vamos tá abrindo aqui, pra gente tá dando uma olhadinha no carretel, tá? E no sistema de freio. Segundo o fabricante, o sistema de freio dessa carretilha é novo também. Eles chamam de freio auto-mag, tá? Dual. Eu confesso que eu não vi nada aqui de dual, tá? Pra mim é um freio magnético aqui, onde é parecido com o sistema de freio de copinho da Daiva, tá? Na minha opinião, vocês podem ver que tem aqui, né, alguns ímãs. Se eu não me engano, quatro ímãs. E esses ímãs, na hora que você gira aqui, ó, esse copinho vem pra frente, entra aqui dentro do sistema de ímã e trava, né? Diminui ali a rotação do carretel. Pra mim não tem nada de tão novo aqui não, mas achei legal, tá? Ela tem uma travinha aqui pra abrir, né? E vamos tá tirando aqui pra gente tá vendo esse carretel. É um carretel com uma fundura ok, tá? Não é dos mais rasos, mas também não é fundão. Vai caber aí, como eu disse, boa capacidade de linha. Ele tem uns furinhos, né, pra aliviar peso e tem o eixo curto, tá? É apoiado aqui um rolamento, outra aqui na tampa e segundo o fabricante tem mais um rolamento que apoia lá dentro, tá? No pinhão. Então, carretilha bem apoiada, tá? Eixo curto, tá? É uma característica aí das carretilhas long cast ter esse eixo curto. Vamos tá pesando aqui, né, pros curiosos, galera que gosta aí de dados, ó. E esse carretelzinho, 12 gramas, tá? Um peso ok, 13 gramas, ó. Peso ok, tá? E é isso. Acho que a gente falou aí tudo que as principais características dela. Qualquer dúvida, podem deixar aí, tá? Na descrição, vou tá tendo prazer em te responder, tá? Se estiver o meu alcance. Preço. Eu paguei nessa carretilha, acho que por volta de 230 reais, se eu não me engano. Vou deixar aqui na lateral o preço que eu paguei. Mas adianto que eu paguei ela nesse preço numa promoção bem boa, tá? Tava tendo promoção do AliExpress no dia. E eu paguei esse preço nela. O preço dela lá hoje, se você entrar pra comprar, ela vai tá mais ou menos uns 270 a 280 reais. Acredito que essa carretilha vai girar aí nesse preço, tá? Pela construção, pelo acabamento, tudo que ela proporciona aqui, eu acho que vale muito a pena, tá? Uma carretilha nesse padrão aqui, aqui no Brasil, você não pagaria menos de 600, 700 reais no mínimo, tá? Querendo tá pegando uma dessa, é só entrar lá no nosso grupo de WhatsApp. Lá você consegue pegar ela em preço promocional, tá? O link tá aí na descrição. Show? Finalizamos por aqui, galera. Tchau. Obrigado.